No deserto estava Elias, o profeta do Senhor Em angústia a voz pensava, minha vida se acabou Já não parecia aquele que buscou ao Deus do céu Que do alto do Carmelo com fogo respondeu E humilhou todos os profetas de mal E os marcou e triunfou de forma tal Que em Israel o louco prostrado declarou Só o Senhor é o nosso Deus e bendito é o Senhor Mas Elias se escondeu Teve medo de Jezabel E pediu a morte a Deus E deitou-se para morrer Ali debaixo de um cavalo Falou que estava fracassado Mas Deus mandou um anjo para o acordar E enviou comida para o alimentar Levanta o ministério, o teu não se acabou Levanta, te alimenta e caminha Assim diz o Senhor Levanta e anda Levanta e anda Atravese o deserto Atravese o deserto, pastora Jossa Net, a paz do Senhor, bom dia A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, família, pão da vida Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, Jesus Amados, eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal aqui E inscreva-se Ajude o canal a crescer Porque você faz a obra junto conosco E compartilhe esta oração da manhã Com pelo menos dez pessoas E dê o like É Vamos falar sobre deserto Eita, Deus Você sabe que existe um medo grande de deserto, né? Muita gente fala Nossa Deserto Deserto Não Deserto é projeto de Deus O projeto de Deus para tirar o povo do Egito Foi levar para o deserto Mas por quê? Para mostrar ao povo que Deus estava no controle Que tudo tinha o controle dele Aleluia Deserto É escola de profeta É lugar de bênção É lugar onde você escuta somente a voz daquele que tudo pode Quando estamos no deserto A gente só tem a voz de Deus para ouvir É um lugar quente, árido, solitário Quem caminha no deserto fica com sede Não encontra água Por isso que Deus é a água da vida É o pão da vida Porque no deserto Ele alimenta o seu povo Verdade No deserto não tem onde você se esconder Porque para onde você for Vai ter a mesma aparência E ali no deserto Você vai saber que só Deus Te sustenta nesse deserto Aleluia Amados, quantas pessoas não tem aí que estão passando o deserto? E o crente tem que dizer Estou passando Porque deserto não é ponto de parada Deserto é lugar de caminhar É lugar de levantar a cabeça E caminhar com Deus, né? Nós temos que entender isso Olha o que diz Marcos, capítulo 1, versículo 35 De madrugada De madrugada, quando ainda estava escuro Jesus levantou-se, saiu de casa E foi para um lugar deserto Onde ficou orando Está vendo? Aleluia! Como Jesus gostava do deserto Para quê? Para ficar orando Para ficar falando com o Pai É verdade Naquele deserto Ele ia exatamente Buscar a Deus E nós sabemos que Jesus Ele nos ensinou muito a orar A ficar sós com Deus E Jesus foi levado Pelo Espírito Santo Para o deserto Para ser tentado Olha Mateus 4, 1 Então Jesus foi levado Pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Está vendo aí? E nós sabemos Que muitas vezes A permissividade de Deus Nos leva Para lugares Que nós não queremos ir Nós não queremos Mas é para o nosso crescimento Nossa maturidade espiritual Deus já faz isso Que é exatamente Para a gente Não baixar a cabeça E marchar firme É No deserto Não é lugar De você estar murmurando Como fizeram os egípcios Quando saíram do Egito No deserto É lugar de você ver A ação de Deus Aleluia A provisão de Deus A provisão de Deus A provisão de Deus, pastor É no deserto É verdade É no deserto Que Deus sustenta o seu povo E sabe Aquelas pessoas Que murmuraram no deserto Que reclamaram Deus não gostou É verdade Veja aqui números 32 a 35 Os cadáveres de vocês Porém cairão neste deserto Seus filhos serão pastores Aqui durante 40 anos Sofrendo pela infidelidade de vocês Até que o último cadáver de vocês Sejam destruídos no deserto Durante 40 anos Vocês sofrerão as consequências Dos seus pecados E experimentarão a minha rejeição Cada ano corresponderá A cada um dos 40 dias Em que vocês observarão a terra Eu, o Senhor, falei E certamente farei essas coisas A toda esta comunidade ímpia Que conspirou contra mim E encontrarão o seu fim neste deserto E aqui morrerão Aqui Deus estava respondendo Ao povo que murmurava Que reclamava de Moisés Verdade O povo estava vendo os milagres Acontecer em suas vidas Mas eles murmuravam Reclamavam Não acreditavam que Deus iria suprir tudo Que Deus iria abençoar suas vidas Né? Veja aqui como Deus Supriu a água No Salmo 78, 15 Ele fendeu as rochas no deserto E deu-lhe algo Tanta água Como que fluiu Das profundezas de pedra E fez sair regatos E fluiu Água como o rio Eita Deus Está vendo? Aleluia Essa palavra de hoje É para a gente Não ser no deserto Murmuradores Achar que o deserto é o fim É E reclamar Por que Deus me botou aqui? Por que eu estou passando isso? Eu não mereço isso Eu não mereço aquilo Você se acha merecedor De todas as coisas boas da vida Mas não quer ser preparado espiritualmente Para enfrentar a luta Mas até Jesus Cristo Ele passou pelo sofrimento Veja aqui Essa palavra Essa palavra é linda Olha aqui Isaías 41, 18 a 20 Abrirei rios nas colinas estérias E fontes nos valem Transformei o deserto Eu citei esse versículo no possível Transformarei o deserto No lago e o chão Reziquito de mananciais Porém no deserto o cedro E o ca... E o ca... Caiccia Não, e a acácia E a acácia É uma planta É a... A murta e a oliveira A murta e a oliveira Colocarei junto ao ermo O cipreste, o abeto e o pinheiro Para que o povo veja e saiba E todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso E que o Santo de Israel o criou Deus estava falando aqui que essas plantas Estéreis Iriam nascer no deserto, numa terra seca Essa palavra diz para nós que Deus Ele faz transbordar a nossa vida Mesmo que tudo esteja contribuindo Para que não haja nada em nossas vidas É isso que Ele está dizendo aqui Ele está dizendo, olha Eu farei na vida de vocês Aquilo que vocês não imaginam Porque quantas pessoas estão no deserto Se sentindo derrotadas E Deus está dizendo, nesse deserto aí eu te alimento E Ele cita aqui algumas plantas Que não nasceriam no deserto Como a oliveira, por exemplo Ele cita aqui a acássia Que foi a madeira com a qual foi feita a Arca da Aliança Aleluia Ele cita plantas que só sobreviveriam Debaixo de muita água, de muita proteção E Deus está dizendo, mas eu faço florescer no deserto Como Ele fez o cajado de Arão Florescer em pleno deserto Aleluia Essa palavra, meu irmão, minha irmã É para que você entenda Que o que Deus quer te dar Não importa o lugar que você está Se Ele quer te dar, Ele vai te dar Se Ele quer te abençoar, Ele vai fazer jorrar água sobre a sua vida Ele vai derramar dos mananciais dos céus Benção sobre a sua vida Independente daquilo que você possa crer ou não crer As bênçãos de Deus é para o povo dEle Não esqueça isso Você faz parte do povo de Deus? Aleluia Eu também faço, pastora Jossanete Por isso que nós recebemos em nossas vidas As bênçãos e a santa proteção do nosso Deus Porque o nosso Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele disse Vamos orar agora? Vamos trazer uma oração Falando para Deus, Santo Pai, maravilhoso e eterno Deus Sim, Senhor Estamos aqui, Deus, grátis Porque a Tua Palavra hoje falou que Tu és o Deus do deserto Deus dos montes, Deus dos vales Aleluia Tu és o Deus que tudo pode Nós pedimos que o Senhor derrame sobre a vida de todo o Senhor Que tem feito conosco Esta obra que o Senhor tem nos dado Senhor, derrama Derrama, Paizinho querido Das janelas dos céus as bênçãos sem medidas Realiza, Deus, o milagre da multiplicação na vida dos Teus filhos e filhas Pai, abençoa dizimistas, ofertantes, quem tem voto e propósito Quem deseja ajudar a Tua obra, quem compartilha, quem é inscrito Abençoa todos que estão inscritos, Senhor, no canal Os que estão se inscrevendo agora Que sejam abençoados Em nome de Jesus Paizinho querido, Deus amado Nós agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor que é infinito Não temos condições nenhuma de mensurar De medir o tamanho do Teu amor, do Teu carinho Por cada um de nós Muito obrigado, Senhor Louvado seja Teu santo, sagrado e poderosíssimo nome Amém, Jesus Amém, amém, amém Muito bem, queridos Daqui a pouco a gente se encontra no Culto do Lá Com a permissão de Deus Inscreva-se no canal Inscreva-se aí, tá vendo aqui a tajazinha vermelha Inscreva-se aí Marque o sininho E compartilhe Mande para as suas redes sociais Para os seus grupos de WhatsApp Para o seu Facebook Seja um canal de bênção Na vida de outras pessoas É verdade Deus abençoe Fique na paz Ovelhinhas que Deus nos deu Para tratar com amor e carinho Nós amamos vocês E vamos levar os nomes de vocês Para as três caravanas Que vamos a Israel Em nome de Jesus Amém Seu nome, nome da sua família Vai conosco E nos lugares onde Jesus realizou Os maiores milagres do ministério dele Nós vamos estar com a nossa caravana Orando por cada um de vocês Amém E bênção é um atrás da outra E obrigado, Gil, pelos livramentos É, obrigado, Jesus Que Deus abençoe a todos Tu és tremendo Fiel Beijo, minhas ovelhinhas Fique na paz Jesus abençoe vocês Glória Compartilha